Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. E agora eu estou aqui no bairro Novo Prado e vou fazer mais um vídeo para vocês. Estou aqui próximo do Hospital Regional. Aqui à minha direita, aqui tem o trevo, essa rotatória e aqui é o caminho que vai no seminário dos padres e fica também aqui à minha direita. E essa é a Rua Frei Jeremias. A Rua Frei Jeremias. Vamos mostrar hoje aqui um pouco da Baixa Fria e também da Cidade Baixa. Aqui, uma parte de blocos e outras coisas, que é o nosso amigo Chiquinho. Há alguns carros subindo aqui pela Rua Frei Jeremias, que também dá acesso à BR-101. E agora eu estou chegando na Avenida Perimetral. Aliás, a Avenida Ângelo Colão. Desculpa aí, gente. É que eu já fiz hoje vídeo da Avenida Perimetral e está aqui na mente. Alô? E aqui é a nossa Baixa Fria. Aqui é a Rua, a parte do canitério. Ali vem uma carreta cheia de madeira, cheia de toras. Aqui é o bar do Zé Ripa. Uma não, duas. Inclusive, o que ele estava filmando aqui, caiu uma tora em uma carreta assim como essa. Até congestionou aqui diante. Opa! É, uma já passou. A galera está indo atrás, hein? Lá vem mais carro. Lá vem outra carreta. Tem também O ônibus. Vixe! O cara aqui parou. Aqui está o ônibus especial. Olha aí, minha amiga. Olha o meu jovem, beleza? Lá vem outra carreta. Lá vem outra carreta. Olha aí. Opa! Pronto. Que movimento, hein, gente? Movimento que foi bom agora, hein? Então vamos continuar. Vou pegar aqui agora a Praça da Independência. Vem cá. Vem cá. Vem cá descendo aqui. Descendo aqui pela Avenida Brasil. E aqui também sobe pela Avenida Brasil. Aqui é o bar do Manassés. E aqui a Praça da Independência. Aqui está a Igreja Matriz. Vou aproveitar. Vou mostrar a nossa Igreja Matriz aqui. Também a Praça, propriamente dita. Fala, galerinha! Então está aqui a Igreja Matriz. Vou sair aqui agora, perto da Câmara dos Vereadores. E vou subir um pouco aqui, hein? Marilene! Beleza? As lojas já estão fechando. E já está escurecendo. Parece que já são mais de 5 horas. Estou fazendo 5 horas. Aqui é a Câmara, que está aqui de cima. De perto da Prefeitura. A loja do Alte. Aqui é a loja do JC. A Boutique. E aqui agora, estou na ladeira do Canequinho. E vou entrar aqui, a minha direita. E vou mostrar também, a nossa Praça do Mercado. Vamos ver aqui, como é que está aqui hoje, a nossa Praça do Mercado. Fala, galera! Vamos ver aqui. Então essa é a nossa Praça do Mercado. Vou entrar, a direita, e vou rodear a Praça. Aqui o açougue do Cláudio. Aqui onde era a primavera, que vai ser agora a central das espumas. Fala, menina! Tudo bem? Belezinha? Ali tem a loja paulistana, o São Brasil. Legal! Aqui é tudo 15, confecções, variedades. Vamos, estou aqui mostrando aqui. Aqui é onde era o CD, que agora é o box da Sandra. Legal! E aqui é o famoso Beco de Cinésio. Está aqui. O famoso Beco de Cinésio. E aqui a feira e o seu movimento, hein? No final do dia. Legal! E aqui é a Gisele Marcelino. Fala, meu jovem! Fala aí, galera! E a pesquisa aí, hein? Viu, gente? Aqui é a lanchamento do Beto. Fala, Beto! Aqui é a 5 de outubro. Sai na 5 de outubro agora, hein? E eu vou seguir por ela. Opa! Vou seguir por ela. Agro Robusta. Muita loja nova aqui. Vou ter que passar aqui depois, por calma. CDL. Magazine das Bolsas. Também é a padaria Brasília. Aqui. A PLB, seu sindicato. Fala, galera! Eu vou terminar aqui o vídeo. Aqui. No atacadão. Agrícola. Atacado e varejo. Vou terminar o vídeo aqui hoje. Fala aí, galera! Tudo bem? Beleza? Viu, gente? Então esse é o vídeo de hoje. Quem gostou, dê um joinha. Se inscreve no canal. Se ainda não é inscrito. Falou? E até o próximo vídeo. Tchau! Fala, menina! Beleza? Música Música Obrigado.